Parece notícia repetida, mas não é. Rio do Sul vive uma nova enchente. A rápida elevação do nível do Rio Itajaiaçu no fim de semana causou transtornos e obrigou famílias a saírem de casa. Foi uma elevação rápida e repentina que mais uma vez pegou muita gente de surpresa. O Rio Itajaiaçu, que estava na casa dos 2 metros no sábado, chegou a 7,39 metros por volta das 4 horas da madrugada desta segunda-feira. Agora vem baixando lentamente. Várias ruas continuam alagadas, como a Venceslau Borini na ponte da Chimbica. Transtornos para o seu José Adão, que precisa dar uma volta maior para poder trabalhar. Eu acho complicado, porque, claro, contra a chuva ninguém consegue fazer muita coisa, mas tem solução sim. Tem colocar máquinas pequenas, esses cordos pequenos aí, que desembocam no grande e limpar todos eles, com certeza iria ajudar. Em 48 horas, o acumulado de chuva em Rio do Sul foi de 86 milímetros, segundo o monitoramento da Defesa Civil Estadual. Mas a chuva que caiu nos municípios acima e não estava prevista nos modelos, complicou a situação. E a operação limitada da barragem de Ituporanga também. Foram bem mais intensas do que a previsão nos modelos apresentava. Tivemos 130 milímetros de chuva em Ituporanga, 130 milímetros aproximadamente também em Mirindoce. E os municípios aos redores não foram diferentes. Ficou entre 70, 80, 90. A Defesa Civil Estadual, rapidamente, já no sábado, fechou as sete comportas da barragem de Itaió. Havia o fechamento de uma comporta em Ituporanga, porque as outras quatro estão em manutenção. Ontem, num trabalho junto com a Defesa Civil Estadual, fecharam mais uma comporta, principalmente porque, com o volume de chuva não esperado, nós teríamos aí um número, uma metragem maior em Rio do Sul hoje, principalmente nessa madrugada. Com o fechamento da segunda, nós tivemos aí uma situação já bem melhor, 7,39 metros. Ou seja, se outras tivessem sido fechadas, talvez não teríamos uma cheia aqui na cidade? Se elas estivessem todas trabalhando 100%, na sua normalidade, com toda certeza. Mas como elas estão passando por reforma, manutenção, que era uma coisa solicitada já há vários anos pela comunidade do Alto Vale, o que foi feito ontem, a parceria junto com a Defesa Civil Estadual, foi primordial para que o rio ficasse dentro do esperado. Por conta da rápida elevação das águas no fim de semana, muitas famílias tiveram que sair de casa com a mudança mais uma vez. Três abrigos estão sendo ocupados por moradores das áreas mais baixas, dois no bairro Bela Aliança e um no bairro Taboão. A gente abriu inicialmente quatro abrigos, deixamos mais dois de alerta. Desses quatro, três foram ocupados, a gente está com 63 pessoas e 15 famílias. Essas pessoas, essas famílias não perderam nada, a Secretaria de Obras trabalhou incansavelmente até em torno de meia-noite fazendo as mudanças. Então, eles conseguiram deixar todas as pessoas e seus pertences em segurança. A Defesa Civil Municipal segue monitorando a situação, já que há previsão de chuva para os próximos dias. Tem aí algumas precipitações de chuva na terça e quarta insignificantes, bem baixas. Tem um pouco maior na quinta-feira, mas isso ainda hoje, durante o dia, eles vão passar com mais exatidão para a gente. Então, o rio vai ficar se comportando aí entre seis a sete metros até na quinta e a gente receber essa precipitação com mais exatidão do volume de chuva que vai vir.